E aí E aí E aí E aí E aí Oi, galera Tudo bem com vocês? Tenho certeza que está tudo ótimo Nas graças de Deus, na verdade Estamos aqui para mais uma aulinha de judô Isso mesmo, a sensei E meu amigo, Jigoro Kano Kira Não Jigoro Kano, a gente está feliz, tá? Olha só, galerinha Vocês perceberam que a sensei Iniciou o treino na posição de zarei Isso mesmo, iniciei o treino Ajoelhado, sinal que o treino vai ser Acertou Meu azar, tá bom? O treino hoje vai ser no solo Mas presta atenção Todo mundo sabe que tem que alongar Antes da atividade física, principalmente o judô Não é verdade? Então Pausa o vídeo, vai lá Faz o seu alongamento rapidinho E volta para a nossa atividade De aquecimento meu azar, tá bom? Aqueles alunos que vai ter dificuldade De alongar, entra lá na agendinha Procura a aulinha onde a sensei fez o alongamento Tá? E volta Para a gente fazer os exercícios, tá bom? Mas é isso, estou morrendo de saudade Vamos para a atividade Ok, estamos de volta Eu e a minha escadinha mágica Galerinha, lembra da escada da aula passada? Isso mesmo, nós vamos reutilizar essa escada Nós tivemos o trabalho para desenvolver Montar, nós vamos desfazer dela assim Antes de usar ela novamente, né? Então hoje nós vamos fazer algumas atividades Para o nosso treinamento meu azar, tá bom? Vou pedir para a galera mostrar, ó, tá vendo? A escadinha é a mesma, tá? Às vezes eu coloco aqui no dojo Então você pode estar usando a sua em casa novamente, tá bom? Então vamos para a primeira atividade Olha só, galerinha A primeira atividade é o seguinte Eu vou fazer a movimentação de jogar quadril para trás E puxar a mão para frente, tá? Antes de passar para o próximo quadrado Então a minha luzinha já foi, ó, no primeiro quadrado A minha perna, ela vai lá atrás E ela vai entrar no quadrado Olha só a postura e o quadril da cincelha Entrou, fez isso, levantou, vai para o próximo quadrado Apoiei a luzinha, joguei o quadril atrás Puxei a frente, levantei Vou pedir para a câmera vão saber que divertiu Para vocês verem a movimentação dentro do quadrado Olha lá, vou para o próximo quadrado Mãozinha a frente, joguei quadril Puxei quadril dentro do trabalho Tá vendo aqui, ó, dentro do quadrado Próxima a minha mão, levantei E aí, sucessivamente, mão, quadril, quadril, levantei E vai fazer até o final da escadinha Vocês vão fazer essa atividade duas vezes, tá? Fez ela completo, descansa Volta, faz novamente, tá bom? Vamos para a segunda atividade? Atenção para a segunda atividade Galerinha, nós vamos fazer o trabalho Agora lateral, tá bom? O meu pezinho vai ter que ir para o lado Me gui, ridare, voltar, centralizar Para que eu passe para o próximo quadrado Então vai ficar assim, ó, ó Apoiei, certo? Aí o quadril foi atrás Aí foi ridare Aí foi atrás Aí foi migui Aí voltou Próximo quadrado Vou pedir para a câmera voltar aqui do ladinho Para vocês verem como é que funciona Então eu fiz o primeiro quadrado Segundo Apoiei a mãozinha Quadril para trás Voltou Já vai voltar o quê? Cuidado Foi para trás Vai voltar o quê? Migui Foi para trás Voltou Levanta Próximo quadrado E aí sucessivamente no próximo quadrado Mais uma vez Um Apoie a mãozinha, tá? Joga o tronco atrás Foi lateral Volta o tronco atrás Foi lateral Volta o tronco atrás Puxou Levanta E vai para o próximo quadrado Esse exercício Com benzina demais Vocês vão repetir ele uma vez Finalizou a sua escadinha Você já vai para a terceira atividade Ok? Então vamos lá Ok, galerinha Terceira atividade de hoje, tá? Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção Que nós vamos só dar um giro para a lateral Tá bom? Cheguei no quadradinho Eu apoiei a mão Já jogando meu quadril para trás Tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó Já joguei o quadril para trás E aí eu vou fazer aquele giro Para o meu lado e me gui Girei Chegou aqui Eu volto para o quadrado Só isso Ok? Voltou para o quadrado? Levanta Aí vai para o próximo, tá? Eu só girei para o lado e me gui Fui para o próximo Apoiei Com o quadril E eu vou girar para onde agora? Lado de trás Girei Eu vou voltar para o quadrado Ok? Levantei Vou para o próximo quadrado Vou pedir para mostrar aqui a câmera de pertinho Galerinha, olha lá Terceiro quadrado Ou seja Um eu fiz me gui O outro eu fiz redag Passei por da frente Agora eu vou fazer me gui novamente Apoiei a mão Já que bateu atrás Fiz o giro Apoiei a mãozinha Vou voltar para o quadrado Tá? Voltei para o quadrado Levanto E vou para o próximo fazendo É redag Um quadrado me gui Outro redag Um quadrado direito E outro esquerdo Fez essa terceira atividade Essa daqui também você só vai repetir uma vez Tá? Finalizou a escadinha Fez as três séries Acabou O aquecimento Deu azar Você tem que estar assim Tá bom? Se você estiver assim Sinal que seu treino foi eficaz E valeu a pena Agora vamos para a técnica de hoje Beijo Voltamos galerinha Olha só A atividade de hoje É o seguinte Todo mundo aí Já aprendeu aqui com a sensei A fazer ronkeza gatame Né? A fazer kata gatame Iokushio gatame Kamishio gatame Nós já aprendemos Algumas mobilizações Certo? Agora a sensei vai passar Já aprendeu a tirar o colega do conforto Quando ele virar na forma de proteção Lembra? Nós aprendemos A aula de hoje É para ensinar a passar Fazer a passagem de guarda No solo O adversário Quando se vê em perigo A primeira coisa que ele faz É te colocar na guarda Ele te prende aqui na guarda Por quê? Porque nessa posição Já não está valendo mais nada Certo? Para que o juiz pare a luta Eu tenho que tirar as costas do adversário Do dojo Do chão Né? Do tatame Ou então Sair E levantar Tá? Então O colega A primeira coisa que ele faz É colocar a guarda Então nós vamos aprender A sair Dessa guarda E a passar Essa guarda Para dar continuidade a luta Tá? Galerinha lembrando Que a sensei está com o boneco Então o boneco Ele não pode segurar Né? Porque na realidade Quando a gente vai passar a guarda Aí o adversário fica assim Prende aqui E ainda segura a mão No coleguinho aqui Tentando passar a guarda Então fica aqui ó Tá? Então o amigo judô Ele não vai conseguir me segurar Mas nós vamos fazer Como se ele estivesse segurando Tá bom? Assim que seja Vamos lá Vamos posicionar ele aqui Bonitinho Aí ele foi lá A gente está treinando Joguei ele Caí na posição Não muito confortável E ele chegou E dum E me segurou Certo? E está tentando pegar aqui minhas mãos Ok? E está tentando colocar aqui a guarda na sensei Primeira providência Eu vou segurar Eu vou segurar Próximo ao joelho dele Tá? Não é acima E também não é muito abaixo Tá? É próximo Tá bom? Entre o joelho E o tornozelo Eu vou segurar a calça do meu colega O chitabaque Tá? Segurou o chitabaque Eu vou dar um salto Lembra da atividade lá? Que eu falei pra vocês? Joga o quadril Puxa o quadril Joga o quadril Puxa o quadril Pois é Então eu vou aqui ó Primeiro passo Cheguei aqui ó Eu puxei Fiz a pegada aqui ó Ele está segurando Arranquei a pegada Segurei na calça Tum Joguei o quadril pra trás E vocês vão fazer isso aqui ó Tum Joguei o quadril pra trás Vai lá Tum Joguei o quadril pra trás Vocês vão fazer essa atividade aqui? Essa repetição? Dez vezes Ok? Dez vezes Depois que fizer essa repetição Vocês vão trabalhar isso daqui ó Tum Joguei o quadril Joguei o quadril Fui pra lateral Tum Joguei o quadril Fui pra lateral Lembra aqui da escadinha Já sei se você falou Já sei se você falou Joguei o quadril Aí vai lá Passo o pé Passo o pé Pou Vira Certo? Então vocês vão fazer essa atividade do boneco Tá? O boneco colocou Segura sua manga Tum Joguei o quadril Foi pra lateral Só até aqui Só quero até aqui ó Foi pra lateral Voltou Vai repetir Dez vezes Finalizou Nós vamos fazer A atividade completa Tá bom? O coleguinha Jogou na guarda Tá? O coleguinha tá aqui na guarda Eu vou segurar na barra da calça Tá? Vou jogar o quadril pra trás Vou fazer a passagem Girando Que nós fizemos lá na escadinha Girando E vou cair nessa posição Tô segurando aqui a perna E cair nessa posição Galerinha Galerinha Variação De Oshiro Quezagatão Sensei Variação Kuzure É um Kuzure É um Kuzure Oshiro Estou de costas no meu adversário Oshiro, costas Fiquei de costas Aqui eu neutralizo a perna dele Pra ele não ficar esperneando E vou jogar o peso aqui Galerinha Nessa atividade Se ele quiser fazer aqui a ponte Pra tentar sair Ele vai se dar mal Porque eu coloco o peso Lá na cabeça dele ó Se ele fizer isso aqui Tá? Então você vai cair Na posição De Kuzure Oshiro Tá? Então mais uma vez Você fez parte da sua atividade O colega tá aqui Aí o amigo de doca Tá segurando o seu braço Você não com a pegada Justamente já segurando na calça Aí vai fazer isso aqui ó Tum! Jogou o quadril Na hora de passar Você baixa a perna dele Na hora de passar Você baixa a perna dele E vai fazer o giro Baixando Você vai jogar pra lateral ó Jogou pra lateral Fez o giro Tum! Caiu nessa posição Tá? Segurando a barra Procura posição confortável Com a bolsa Troca a mão Apoia o cotovelo Mostra aqui câmera Apoia o cotovelo aqui ó Gente esse cotovelo aqui é importante Porque ele não vai ficar parado Ele vai se permear Tentando sair E você não vai deixar esse cotovelo aqui É que vai te ajudar Você vai baixar a cabeça Ele vem Você vai pressionar ele mesmo E esse cotovelo aqui é que vai te ajudar Fica nessa posição aí câmera Mais uma vez O coleguinha foi lá Tentou me colocar na guarda Eu já neutralizei ele aqui Segurei Tá? Joguei o quadril E vou jogar a perna dele pra lateral Quando eu jogar a perna dele pra lateral Eu já vou te agirando Parei Parei bem aqui Tá? As pernas viradas pra cabeça Tá bom? E a mão segurando aqui Finalizou aqui ó Eu apoio o cotovelo E fico aqui na variação De Oshiro desagatando De costas para o meu adversário E aqui o juiz vai contar E tá valendo Tá? Ele não me colocou na guarda E quem acabou no prejuízo foi ele Agora vamos para a próxima variação Com essa mesma técnica Tá bom? Beijo Ok galerinha Próxima Próximo Cusurei Tá? Mais uma variação A movimentação é a mesma Meu coleguinha tentou lá me colocar na guarda Eu neutralizei aqui próximo ao joelho dele Abaixo do joelho tá? Neutralizei Fui lá Joguei o quadril pra trás Joguei a perna dele pro lado Joguei a perna dele pro lado E fiz o giro Só que ao invés de eu parar aqui no Oshiro No Oshiro Eu vou fazer o que? O Cusurei Oshiro Eu vou segurar a cabeça do meu adversário Segurar a cabeça do meu adversário E vou ficar aqui ó Segurando a perna dele lá embaixo Tá? Segurando a perna E vou ficar nessa posição aqui Aqui galerinha Ele vai espinhar ó Ele vai querer sair Você não vai deixar Ele vai... Você não vai deixar O importante é que você coloque peso Coloque a pressão Nesse momento aqui Ele vai jogar o braço Vai fazer tudo Você segura E mobiliza o braço nele também Estica a perna Porque se tiver aqui Ele ainda consegue fazer o danço na sua perna Então perna esticada Foi pro lado Foi no outro Você não deixa E ele vai girar e você não deixa Tá? É... Cusurei Oshiro Oshirogatã Mais uma vez Olha lá A coleguinha me colocou na guarda Neutralizei Meu adversário Certo? Gente, lembrando Ele não vai ficar nessa posição Que o boneco tá Aqui ó Ele vai tentar pegar os seus braços Que ele vai querer te puxar pra guarda Tá? Ele não vai ficar assim Igual amigo judoto aqui não Tá? Porque ele é um boneco Então lembrando Na realidade Ele vai tentar puxar a sua manga E aqui você vai estourar a pegada dele Quando ele segurar aqui em você Você vai estourar a pegada E neutraliza a perna dele Tá? Neutralizou Jogou o quadril pra trás E vai jogar pro lado Tá? Tudo ao mesmo tempo Olha lá Jogou Cheguei Só agora ao invés de ficar na posição De cusurei o tiro Eu vou lá ó Cusurei o ovo Segurando Tá? Estiquei a perninha Dobrei a outra Minha mão Empurra a perna dele aqui ó Galerinha Ele vai tentar colocar essa perna no seu pescoço Ele vai tentar pegar essa sua perna aqui ó Você não vai deixar Ele vai movimentar de um lado pro outro Se o braço dele vier você estabiliza Ele vai pegar essa mãozinha aqui ó Tentar passar no seu pescoço e você ir O que precisa fazer você vai baixar Ele vai deixar Você vai prender colocando peso em frente Peso aqui E não deixa Você não pode Deixar o adversário confortável Se você deixar ele confortável em 10 passos Ele vai sair Ele vai girar Tá bom? Então Pra não correr esse risco é botando pressão o tempo inteiro Tá? Então vocês vão fazer a repetição da primeira Caindo no Cusurei o shiro 10 vezes Migui e ridari Você vai fazer Cusurei ovo Migui e ridari Também mais 10 vezes Depois que fizer 10 vezes O shiro e 10 vezes Cusurei ovo Aí você vai mesclar Fazer mais 10 Só que mesclando Aí você vai lá ó Tsh I Tsh Aí você vai lá ó ó Tsh Ni Aí você vai pro outro lado Tá? Você vai lá pro outro lado ó ó Tá aqui pegou Jogou Jogou Ó cara I Tsh Aí foi lá ó ó Ni Não esqueçam da perna Baixou a perna Tá? Aí vai pro lado de novo Tsh Jogou Passou I Tsh Tá lá de novo Jogou Passou Ni E aí Sucessivamente Vai fazer 10 Das duas E aí você finaliza O seu treino de hoje Na noite de colocando Tá aí pra vocês O treino Neuaza Hoje a CC não vai cobrar randuri de vocês Tá bom? É simplesmente as técnicas E prestem atenção Façam A primeira aula de Tati Faça A de Neuaza Porque na próxima aula Sem semestre Não vai misturar Tá bom? E vocês vão entender o objetivo Da CC ter feito o alto E Neuaza Tá? Então é isso galerinha Se você tá morrendo de saudade de vocês De Gorocano também De Gorocano Eu queria agradecer os meus alunos Mais uma vez Tá? Por estarem mandando os vídeos Ontem eu caí no choro mesmo Até fiz uma postagem no meu Instagram Chorando Porque eu precisava mostrar Como nós professores nos sentimos Nesse momento Tá? E é isso Tô aqui firme e forte por vocês E obrigada por mandar foto O vídeo e estarem fazendo a aula Beijo galerinha Até a próxima Puxa Não vale cara Não vale Já terminou Já terminou Já terminou Tchau 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 Tchau